Pessoal, estamos falando aqui direto do Clube Jaraguá, segundo domingo de maio, dia das mães. Em 1850, uma americana chamada N. Gervis, que morava no estado da Virgínia, junto com suas amigas da Igreja Metodista Americana, iniciou um trabalho voluntário de conscientização junto às famílias sobre os cuidados necessários junto aos bebês e a higiene no interior dessas residências. Naquela época, não existia rede de esgoto, a água potável era de péssima qualidade e não havia a consciência dos cuidados necessários para a higiene no interior das residências. O índice de mortalidade infantil era muito grande. Após cerca de 10 anos de trabalho voluntário no estado da Virgínia, os índices de mortalidade infantil começaram a cair, graças ao trabalho de hênico. Logo na sequência, veio a Guerra Civil Americana, onde N. se alistou como enfermeira voluntária no exército americano. Ela era uma pessoa muito boa, cuidava dos soldados feridos da União, do governo e dos inimigos também do Sul, os confederados. Com o final da Guerra Civil Americana, N. voltou a se dedicar seu tempo a esse trabalho de conscientização junto às famílias, expandindo sua área de atuação para outros estados daquela região americana. Ok. Em 1905, ele morreu. Sua filha, querendo que o trabalho da mãe fosse reconhecida e que todos soubessem da importância do mesmo, começou a reivindicar, junto à sociedade americana, os meios de comunicações e os políticos, que fosse oficializado um dia dedicado às mães, inspirado no grande trabalho social que a sua mãe havia feito. Após ouvir várias recusas, ser alvo de piadas e chacotas, ele finalmente conseguiu encaminhar uma petição junto ao Congresso americano, que aprovou, sancionou uma lei, encaminhando a mesma, para que o presidente americano, o Hidro Úlcio, sancionasse como lei e o segundo domingo de maio fosse oficializado como o Dia das Mães, no ano de 1914. Bela história, né? Mas corresponde à realidade. Parabéns a todas as mamães pelo seu dia, que é muito especial. Sabemos que não seria possível vivermos, nascermos e vivermos sem vocês. Parabéns. Missa a partir de 10h30, meio-dia música ao vivo no Salão do Belvedere, 14h30 música no palco da piscina. Venham para o clube, valeu!